Não canso de clamar Clamar pra receber Como foi no passado Te peço ajoelhado Poder para vencer As lutas são tão grandes Mas sempre firme estou Clamando ao Senhor O bom Consolador Vem logo me atender Clamando ao Senhor O bom Consolador Vem logo me atender Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do Rei Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do Rei Nunca me desespero Sempre esperarei Seu amor é sincero Com toda fé espero A volta do meu Rei Se o mundo desabasse Jamais me abalarei Que Deus seja louvado Sou bem-aventurado Porque sou bem-aventurado Porque sou filho do Rei Que Deus seja louvado Sou bem-aventurado Porque sou filho do Rei Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Assim eu gritarei Porque livre estou Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do Rei Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do Rei Eu gostaria de ser louvado E eu gostaria de ser louvado